E aí, gravando. Muito bem, estou aqui com o seu Elivaldo Pereira, de 60 anos. O senhor veio aqui até o outro, mas não voltou. O senhor veio? Não, eu vim em zero zero, abstenção. É? E qual o motivo? Não, é uma vergonha. Nós estamos há seis meses, uma eleição para seis meses. Em outubro nós temos outem. Um dia jogado fora, todos os outros, coisa pública, precisando desse dia, não tem dinheiro. Então é vergonha. Seis meses. Por que o governo, o interino que está aí, não coloca a casa em ordem para o outro entrar? Tenta colocar a casa em ordem para o outro entrar? Quer dizer, ele vai bagunçar mais ainda, na hora que o outro entrar, vai falar que tem mais bagunça para poder se arrumar. Agora, em relação a esse assunto, o senhor disse que além do senhor, parece que a sua família também? A minha família todinha, amigos, eu vi muita gente comigo. Eu vi muita gente comigo. No meu setor onde eu moro, todo mundo foi. Todo mundo conversou em poucos. Entre cem pessoas, no meu setor onde eu moro, foram umas dez só. Beleza, então, senhor Eduardo. Muito obrigado, viu, pelas informações. Obrigado.